Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Que Deus te abençoe dia 31 de dezembro, gente, último dia do ano. Quero louvar a Deus por você que acompanhou essas meditações, parabéns, parabéns para você que cresceu na fé durante esse ano, durante esse tempo e que eu te desejo que o próximo ano seja muito melhor, que o próximo ano seja muito mais santo do que este ano, tá? Vamos meditar em 1 João capítulo 2, versículo 18 a 21. Filhinhos, esta é a última hora, ouviste dizer que o anticristo virá, com efeito, muitos anticristos já apareceram, por isso sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem realmente dos nossos teriam permanecido conosco, mas era necessário ficar claro que nem todos são dos nossos. Vós já recebestes a unção do santo e todos têm desconhecimento. Se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque conheceis e porque nenhuma mentira provém da verdade. Palavra do Senhor. Neste último dia do ano, eu quero meditar com você um texto de São Santo Afonso, Maria de Ligório, para o último dia do ano e o tema será, devemos aproveitar o tempo. Preste atenção. O tempo, sobre ser a coisa mais preciosa, porque é um tesouro que só neste mundo se acha. É ainda de muita curta duração. Lembra-te de como se passaram depressa os doze meses do ano que hoje se finda. É portanto com razão que o Espírito Santo nos exorta a conservarmos o tempo e não deixarmos perder-se um só momento sem o aproveitarmos bem. Talvez você aproveitou bem o tempo que passou. Ou talvez alguns dias você não aproveitou bem. Mas ai de nós, quão diversamente vão as causas. Ó tempo desprezado. Tu serás a causa que os mundanos desejarão, mas na hora da morte, quando ouvirem dizer que para eles não haverá mais tempo. E tu, meu irmão, em que empregas teu tempo? Deus te concedeu a graça de ter chegado até o dia de hoje, com preferência a tantos milhares e milhões de pessoas, talvez da tua idade, ou mesmo mais novos. Talvez fostes tu, ou ainda mais robustos, como a mesma complexão que tu, ou talvez mais sadia. Elas morreram, quantas pessoas morreram? E você está vivo. Mas você está vivo. Eles estão reduzidos a podridão e cinzas no túmulo, e tu estás aqui meditando. Eles na eternidade, e muitos infelizmente no inferno. E, no entanto, ainda no tempo. E tu, ainda estás no tempo. Olha isso, Santa Fosta está dizendo, alguns já foram para o inferno, outros estão no céu, e você ainda está aqui, meditando. Você ainda está no tempo. Mas como é que passas o tempo? Em que coisas você emprega o tempo de hoje? Faz aqui aos pés de Jesus Cristo, um exame geral da tua vida. Pondera, por um lado, as inúmeras graças com que Deus tem te acumulado, especialmente no correr deste ano. Por outro, recorda as faltas, as imperfeições, os pecados que continuamente, desde o primeiro dia do ano até o último dia, tens ofendido o Senhor, retribuindo-lhe a liberalidade infinita com a ingratidão. Ah, se não resgatares desde já o tempo inutilmente perdido ou mal empregado, ele te causará remorsos amargos, quando no leito da morte te achares próximo àquele grande momento no qual depende toda a eternidade. Meu irmão, se por desgraça tiveres de reconhecer que passaste na tibieza o tempo do ano que se passou, procura passar no fervor ao menos este último dia. Agradece muitas vezes a Deus de ter-se conservado em vida até o dia de hoje e pede-lhe perdão das negligências passadas no seu serviço, visto que não sabe se viverás até o dia de amanhã e se estarás ainda no ano novo. Pois hoje mesmo, em ordem, as coisas de tua consciência e purifica tua alma por meio da confissão. Afinal, faz um propósito firme eficaz de servires a Deus para o futuro com mais zelo e de empregares melhor o ano vindouro. É assim, no dizer do apóstolo, andarás no caminho da salvação, vê-de como andas prudentemente, remido, remindo o tempo. Ó Senhor, cuja misericórdia não tem limites, cuja bondade é um tesouro inesgotável, dou graças a vossa majestade piadosíssima por todos os benefícios que me tens feito e em particular pelo tempo que me concedeis para chorar as minhas culpas e reparar as minhas desordens. Quem sabe se no ano que hoje finda não terá talvez o último inteiro da minha vida? Não. Não quero mais resistir aos vossos convites tão amorosos. Preza-me, ó meu bem supremo, de vos ter ofendido e proponho fazer de hoje em diante contínuos atos de amor a fim de compensar o tempo perdido. Meu Deus do céu, que palavra maravilhosa. Quanto tempo a gente perdeu? Hoje é dia de fazer um exame de consciência. O tempo é a coisa mais valiosa que Deus nos deu. O que a gente tem feito com o tempo? Quantos estão gastando seu tempo para assistir séries? quanto tempo você perdeu em séries esse ano? Quantos livros você deixou de ler? Quantas palavras de Deus você deixou de ler? Talvez você poderia ter progredido mais, mas gastou tempo com o celular, com a internet, com coisas que não te levam a lugar nenhum. E não gastou tempo com a oração, com os sacramentos, com a tua família, com os teus amigos, com as coisas que de fato valem a pena nesta vida. Hoje é o último dia do ano. Não sei se eu ou você estaremos vivos amanhã, mas podemos hoje fazer o propósito, como Santo Afonso nos ajudou, de que o ano que vem será muito melhor do que este ano. E o ano que vem melhor não é com saúde e dinheiro no bolso, é caminhando nos caminhos de Jesus. Isto é mais importante que tudo. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.